Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do DioLinux e hoje nós vamos fazer Dual Boot com Windows 10. Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na DioStore. Acesse www.dioestore.com.br Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu resolvi atender alguns pedidos que me fizeram nesta semana e na semana passada também, alguns contatos aí pediram, você podia fazer um tutorial de Dual Boot com Windows 10 porque não está a mesma coisa que o Windows 7, não sei o que. Bom, eu nem sequer tinha instalado o Windows 10 até então, eu até estava curioso para ver, eu posso mostrar para vocês aí um vídeo se vocês quiserem, não tem problema nenhum. De repente pode ser curiosa a opinião de um usuário de Linux sobre o novo Windows 10, né? Mas o objetivo deste vídeo aqui é ensinar você a fazer Dual Boot com Ubuntu no Windows 10. Eu estou usando o Virtual Box aqui, antes de eu entrar em detalhes ali na instalação, só para vocês terem uma noção do hardware que eu configurei para essa máquina virtual, é o mesmo hardware que eu utilizo para fazer review das distribuições Linux normalmente aqui no canal, beleza? 2 GB de memória RAM, 2 núcleos do Core i5 aqui, aceleração 3D com o máximo de memória de vídeo possível, 256 MB, e eu criei uma partição aqui de 32 GB para o Windows 10, certo? Essa é a única diferença para as distribuições Linux que eu faço review, normalmente dá para pôr uns 8 GB só na maior parte delas. Bom, se você está interessado em aprender a instalar o Ubuntu no seu computador, eu recomendo que você veja o vídeo que eu fiz mostrando passo a passo esse processo, tá? Não é o objetivo desse vídeo fazer isso, eu só vou mostrar como você faz para conseguir fazer esse Dual Boot. O grande pepino, em relação às outras versões do Windows, consiste nisso aqui que vocês estão vendo agora. Na parte de particionamento, para quem é leigo, normalmente apareceria a opção de instalar o Ubuntu ao lado do Windows 10, né? Que aí o próprio Ubuntu faz esse Dual Boot, e aí simplesmente é só você dar uns OKs para frente, avançar e no final do seu computador já está com o Dual Boot. O que não aparece aqui, inclusive a única opção que aparece aqui inicialmente, é você apagar tudo e instalar o Ubuntu, ou seja, apagar o seu Windows 7, desculpa, apagar o seu Windows 10 e instalar o Ubuntu. Que não é o que a maioria das pessoas que quer fazer Dual Boot quer, né? Afinal de contas, se você não tem dois sistemas, você não tem Dual de nada. Então, o que eu vou mostrar para vocês é como fazer com que essa opção apareça. Uma vez que aqui na parte avançada, vamos avançar aqui para vocês verem como é que aparece, eu tenho aqui as partições, né? O loader aqui agora está ocupando 500 MB, aumentou um pouco o tamanho. E a única forma que eu tenho aqui é colocar uma formatação aqui que vai me obrigar a redimensionar a partição e é certo que vai dar treta, velho. É certo. Então, a melhor maneira é você fazer o seguinte. Uma das coisas também que você tem que cuidar é que talvez você precise configurar o EFI do seu computador, a BIOS, né? Que a gente ainda chama assim, mesmo que não seja, né? Você pode ir lá no EFI e dar uma olhada e ver se está configurado para a Boot Legacy. Provavelmente isso vai influenciar também. Mas, de qualquer forma, eu vou sair aqui da instalação do Ubuntu. Eu vou desligar esta máquina aqui. Eu acho que eu vou desligar assim, que é mais rápido. Eu vou remover o disco aqui, que é como se eu estivesse tirando o pendrive bootável ou o disco do leitor de CD, DVD ali, do seu PC, tá? Para que inicie o Windows normalmente. Então, eu vou mudar um boot aqui no Windows 10. E aí nós vamos configurar uma coisinha lá no gerenciador de discos do Windows 10. A gente vai ter que fazer o reparticionamento por ali para que apareça a sua opção aí de fazer... Não precisa verificar nada, jovem. Para a gente poder fazer essa instalação ao lado, né? Que fica bem mais simples, especialmente para quem é novato. Muito bem, então. Nós precisamos ir até o gerenciador de discos do Windows e tem várias formas de chegar até lá. Você pode pesquisar por aqui, você pode ir no menu e pesquisar, você pode ir pelo Explorer, mas eu acho que o modo mais rápido é você vir até o menu e iniciar, clicar com o botão direito nele aqui e achar aqui, ó, gerenciamento de disco, tá? Esse programinha que a gente precisa. Aí a gente vai fazer a redução da partição por ele mesmo, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ter ideia de quanto o Windows está gastando. Acho que dá para ver por aqui. Vamos ver. Vamos dar uma esticadinha aqui. Disco C, ele tem 31, está usando pouco, né? Se for ver, tem o 22 GB livre. Então o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar reduzir o tamanho do meu disco C, né? Eu vou precisar criar uma nova partição para que o negócio funcione. Mas é importante você prestar atenção aqui para não reduzir ela demais, porque afinal de contas, se você reduzir ela demais, você não vai ter mais espaço para instalar novos programas ou jogos no disco C do seu Windows, se essa for a sua intenção. Então, sempre observe quanto você tem aqui de espaço livre e lembre que se você está apenas testando o Ubuntu, por exemplo, Linux não precisa de tanto espaço. Se você puder dar uns 20 GB para ele, está de bom tamanho, já você já consegue fazer bastante coisa. Sendo que a instalação padrão do Ubuntu está usando 8 a 10 GB. Eu não lembro se é a versão mais recente. A 16.04 está pedindo mais do que 8, 8.3, 8.4, alguma coisa assim que era LTS antigo. Nesse caso específico aqui, só para ficar um pouco mais visualmente perceptível, eu vou abrir ali uns 15 GB mais ou menos. Bom, pessoal, então como a gente vai fazer para reduzir essa partição aqui mais ou menos pela metade. Clicando com o botão direito em cima, nós vamos vir aqui na opção diminuir o volume. O Windows vai calcular aqui o tamanho que pode ser reduzido. Às vezes até dá uma sugestão que você pode diminuir. Se der algum erro aqui, pode ser que o Windows precise fazer uma verificação de disco no disco C para verificar a integridade, senão ele não vai deixar você reduzir. Se isso acontecer, só dando uma dica, porque aconteceu comigo agora, eu só cortei porque não vem ao caso, mas aqui vai no seu computador, no disco C, vem aqui em propriedades e aqui em ferramentas, vem aqui em verificar e aí você vai agendar. Aqui clique em verificar unidade e daí vai ter a opçãozinha de você verificar na próxima inicialização, beleza? E aí quando iniciar de novo, você vai conseguir fazer essa diminuição. Digite o espaço em megabytes que você quer diminuir. Então a gente pode fazer uma contazinha básica aqui, que eu quero uns 15 giga. Vem cá, calculadora. Você vai fazer assim, vamos usar essa calculadora mobile aqui do Windows, vamos fazer 1024 vezes 15, a gente quer 15 gigas, não é isso? Então nós precisamos colocar este valor aqui, vamos ver se consigo copiá-lo. 15,360, tá? Beleza? Então, diminuir. E aí a gente tem que aguardar esse processo, não demora muito, né? Aqui ele mostra como não alocado, ou seja, uma partição limpa. Vocês vão ver que o disco C aqui já diminuiu o seu tamanho. Aqui, ó, virou 16 giga agora. Eu tenho 7 ocupados no momento. Aqui nós vamos num novo volume simples. Você pode simplesmente dar OK, pode pôr a letra que você quiser, que isso aqui vai sumir depois, vai virar uma partição EXT4, né? Lá no Linux. E vou deixar no E mesmo, avançar, eu vou colocar aqui Linux, só para exemplificar. Avançar, aqui nessa opção, você pode deixar para marcar, fazer uma formatação rápida, ele já vai ficar prontinho e já vai abrir aqui como uma nova unidade no Explorer. Aqui, ó, tá vendo? Unidade de Linux abriu. Tipo, você fez basicamente um disco D, né? Se a gente fosse ver, só que o D está sendo usado aqui para o leitor de CD e DVD. OK. Agora, eu vou desligar o nosso Windows aqui da maneira, né, convencional, para que ele não fique tretando lá com o sistema de arquivos, querendo verificar. E aí eu vou colocar o DVD, né? A ISO do Linux de novo para dar boot. E aí vocês vão ver a diferença que dá. Vamos configurar aqui no armazenamento, ó. Eu vou colocar aqui o Ubuntu Xenial, Ubuntu 16.04. Vamos dar boot. Vocês viram antes, ó, é a mesma máquina virtual. Vocês viram antes que essa máquina virtual aqui não estava funcionando, não estava podendo formatar o computador em dual boot, porque não tinha essa opção, não tinha como. Agora vai ter. Aqui, vamos lá, vamos colocar em português, aqui de novo, vamos lá, direto na parte que nos interessa, instalar o Ubuntu. Aqui, você pode marcar ou não, né, depende da sua preferência. Aqui a parte do particionamento agora. Vamos ver como é que vai ficar. Olha, agora só. Apareceu a opção instalar Ubuntu ao lado do Windows 10, que era uma coisa que não estava aparecendo antes. E aí, se você quiser, você pode vir aqui e aí fazer o dual boot. E ele vai usar aquela partição aberta, né, que está vazia. Ou vem aqui na opção avançada, se você quiser garantir. Usa a opção aqui que não está sendo usada, tá? Tem coisa mínima aqui, que é basicamente o sistema de arquivos que criou. Vem aqui em alterar, manda usar essa partição em XT4, coloca aqui o padrãozinho, né, se você não vai fazer com barra home em outra partição. Dá um OK. Continuar aqui. E aí, manda instalar agora aqui embaixo, depois que ele fazer a formatação em XT4, barra que eu instalar agora. E aí, é... Aqui eu não estou fazendo swap, né, você poderia fazer uma diminuição ali, fazer a partição de swap. Porém, se você tem 4 GB de RAM ou mais, swap, dependendo do que você faça, não vai ser tão útil assim. Mas se você puder, faça igual, né, continuar aqui nesse caso. E aí, segue a instalação normalmente no Ubuntu. Eu vou fazer a instalação aqui para mostrar para vocês que o dual boot vai funcionar, tá? Eu não vou mostrar a instalação. Repetindo, se você quiser saber sobre a instalação, veja o vídeo aqui na descrição onde eu mostrei como instalar o sistema. Inclusive, eu falei de dual boot também, só que na ocasião com o Windows 7. Beleza? Então, eu vou continuar aqui e eu já volto. Ok, muito bem, pessoal. A instalação aqui terminou. Então, eu vou reiniciar o computador. Na verdade, eu vou desligar ele aqui porque eu tenho que remover o disco. Então, eu vou vir aqui. Armazenamento. Eu vou remover aqui o disco do Ubuntu. E vamos dar play nessa máquina virtual aqui do Windows 10 de novo. agora com o dual boot, né? Pelo menos essa é a ideia. Como vocês podem ver aqui, dual boot feito com sucesso, aparentemente, mas nós vamos testar. A gente tem o Ubuntu como primeira opção. Quem quiser modificar essa ordem aqui consegue fazer isso manualmente, configurando os arquivos lá do GRUB. Ou você pode usar um programa como o GRUB Customizer. Customizer? Customizer, acho que se fala. Para fazer essa modificação, você encontra ele no blog de Olheno, que eu só vou colocar o link aqui na descrição para facilitar a sua vida, beleza? Tem o Ubuntu então como primeira opção e tem o Windows 10, caso você queira usar o Windows 10. Então, se você quiser usar o Ubuntu, você deixa aqui nele e dá um Enter. Nós vamos ver se o Ubuntu vai iniciar. Provavelmente ele não vai iniciar com a resolução certinha aqui da tela porque está sem os adicionais aqui do VirtualBox instalado. Então, eu não vou instalar. Olha, agora eu só quero mostrar que vai funcionar bacana. Essas coisas aqui aparecem porque como não tem o driver de vídeo, o Playmuth não consegue esconder essas coisas aqui. Mas não é nada demais também. Vamos lá. Vamos ver se vai carregar bonitinho. Aí, o Ubuntu 16.04 ainda. Essa aqui eu acho que é uma ISO do primeiro beta ainda. É uma ISO antiga, não é uma ISO atualizada, mas vai servir de exemplo, né? Vamos ver aqui se carrega a área de trabalho. Tá aí então. Então, carregou aqui a área de trabalho. Vamos abrir aqui o Nautilus, ó. E você instalar o seu PC. Então, você vai ter mais desempenho, claro, né? Diferente daqui. E aqui no caso do VirtualBox, eu teria que inserir os adicionais de convidável. Agora eu vou reiniciar aqui o computador. E aí, nós vamos lá na tela do grupo e testar se o Windows 10 está funcionando ainda porque é uma coisa importante, né? Para quem for fazer o dual boot. Então, vamos aqui no Windows 10. Vamos dar um Enter nele. Vamos ver se o Windows vai carregar normalmente também, ok? Aí, pessoal, certinho. Aparentemente, tudo funcionando ok, né? Esse aí é o seu dual boot com o Windows 10. Certo! Vamos abrir aqui o Explorer também para fazer a mesma coisa que eu fiz. Ele só está com a tela cheia, assim, mais bonitinho porque aqui eu instalei os adicionais para convidados aqui do VirtualBox. Dá para ver aqui. Lá no caso do Ubuntu, eu não tinha instalado porque eu tinha acabado de instalar o sistema operacional. Então, está aqui, ó. A partição que a gente criou lá não aparece mais porque o Windows não lê nativamente o XT4. Eu nem sei se ele leu o XT4. Ele tinha... Tinha um programa uma vez que fazia ler o XT3, mas não sei se o XT4 já tem alguma compatibilidade. E aí, o seu disco C ficou, obviamente, reduzido, tá? Você não vai conseguir acessar os seus arquivos do Ubuntu através do Windows, porém, quando você estiver no Ubuntu, você vai conseguir acessar os arquivos do Windows por lá sem maiores problemas. Então, se você, sei lá, deixar algumas músicas aqui dentro da pasta músicas, você vai conseguir acessar pelo Ubuntu. Porém, se você deixar algumas músicas lá no Ubuntu, você não vai conseguir acessar aqui pela instalação do seu Windows 10, beleza? Então, eu acho que, resumidamente, era isso. Era uma dica rápida. Você precisa reduzir a partição pelo gerenciador de discos do Windows 10. E aí, você vai conseguir fazer um dual boot tranquilamente com o Ubuntu ou com qualquer outra distribuição Linux, acredito eu, porque o probleminha consiste aí no gerenciamento de disco que o Windows faz, aparentemente. Certo? Então, essa é a minha dica de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você. Se você achou bacana, compartilhe aí para os seus amigos. Quem sabe pode ajudar mais alguém, né? No que se sabe. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva aí. A gente tem três vídeos por semana, nas quintas, aliás, nas terças, nas quintas e nos domingos também. Costuma ter, pelo menos nesses três dias, é um esforço para caramba, para não faltar. E eu te vejo no próximo vídeo, beleza? Um grande abraço e falows.